e tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante mas também não sei se você vai saber me responder é qual o segredo para ter um relacionamento duradouro eu penso eu tava pensando ontem sobre isso né aliás ontem a gente falou para caramba também é primeiro mulher você é casada já fui então pessoal eu você acha que você vai responder com propriedade essa daí não hoje hoje eu tava até conversando hoje eu já eu já vejo que eu tenho mais maturidade para um casamento é porque a gente a gente cresce em ilusão né principalmente nós mulheres a gente tem muita ilusão em relação ao homem a gente tem muita ilusão em relação ao homem em relação ao casamento é ai principalmente agora né é o amor romântico porque na época da minha mãe se casar porque tinha que casar mesmo constituir família o marido que que sustentava a casa a mulher não trabalhava então o casamento era outra finalidade era ter filhos família hoje em dia não é o caso do que eu amo tô apaixonado então amor romântico só que romantizou demais então é um monte de idealização e o o casamento ele é uma construção ele é uma construção de ver esse é o meu marido real ele tem os problemas mas ele tem várias qualidades e a tendência é que a gente foque muito nos defeitos a gente foca demais nos defeitos né é as mulheres então o homem melhor aqui não mas é isso aqui também tem que melhorar o melhor aqui não mas aqui você tem que melhorar também o homem melhor então assim nunca tá bom essa insatisfação que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a satisfação não é nem tanto com ele com a minha vida que tá ruim e aí eu tenho a tendência a projetar tudo no outro te falar ele tem que me suprir eu eu não tô eu não tô bem ele tem que me suprir alguma forma aí eu tô vazia não esse casamento minha vida não tá legal acho que esse casamento tem que melhorar sabe então busca uma felicidade que o outro me traga isso e não vai trazer né porque quando a gente olha os filmes da Disney né da novela Hollywood então é assim aí eu vai encontrar o príncipe o príncipe encantado depois que eu contar o príncipe eu vou ser feliz e aí tudo aí até que a morte separe cara isso não existe né então assim a realidade é os dois com defeitos os dois com problemas é o projetando o meu pai no marido o marido projetando a mãe na esposa então a gente leva muito muito isso né como eu falei o caso com a minha família vai toda junto então tem muita projeção agora quando eu faço eu entendo porque quando ele faz isso eu tenho raiva esse ódio porque então não pera eu vou olhar para mim que que eu preciso me trabalhar em relação a isso porque se algo me incomoda muito em você eu tenho que olhar para mim né E aí eu começo a olhar para dentro a me melhorar a minha relação pode se tornar melhor eu respondi uma caixinha que eu falei isso é a gente quer que o outro mude você tem que melhorar quando você melhorar o casamento vai melhorar mas quando eu falo para aí eu vou eu vou me me mudar eu vou me melhorar para mim vou fazer a minha parte eu vou esperar para você não aí eu vou melhor o daqui a pouco você até melhora por quê Porque eu não sou a mesma Lana mudou a dinâmica da relação se eu sou diferente se eu mudei eu agora passo a gente uma forma diferente você vai ter que responder de outra forma comigo que eu não sou mais aquela então assim eu já tratei mulheres é Gava já que ela tratei mulher sem chegar e falar assim eu vim aqui eu tô mal não sei o que eu quero separar tá então tá vamos vamos trabalhar o divórcio aqui né vamos trabalhar emocional aí não mas eu quero antes trabalhar no sal mas eu já quero não quero mais e tal e aí depois ela voltar eu falei aí como é que você tá não tô bem e o casamento tá bem eu falei mas você e separou o que que você decidiu não vamos continuar mas é aquele sabe que ele até melhorou aí eu falei interessante ele melhorou você melhorou e eu né eu falei ele não fez terapia quem fez foi você né então assim de mulher ciumenta então traz aquela confusão para relação de ciúmes não sei o que não sei o que eu conversei com hoje ela falou Lana parei depois da nossa sessão e tudo que a gente conversou parei que esse negócio celular para mim tá sendo indiferente ela vivia atrás e era uma confusão ela falou a gente vivia brigando e agora não a gente não briga porque eu não tô mais mexendo nem tenho vontade mais só nem aí ele assim e assim agora eu vou observar não ficar mexendo buscando eu vou observar como é que ele é comigo não sei ele tá bem comigo tá carinhoso amoroso Ok mas eu vou ficar eu quero é paz na minha vida então ela teve uma mudança a relação mudou é incrível né então assim não adianta eu vou ter que olhar para mim e trabalhar trabalhar isso e a relação melhorando uma relação duradoura não tem jeito é isso é conversando por que que você fez isso agora até a forma de se comunicar a gente tem que melhorar infelizmente a gente não aprende né isso tem que ser desde a infância a gente chega eu já chego falando assim você fez isso quando olha você assim você nunca a generalização né que a gente vai usar você nunca faz isso por mim você sempre você assim 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 e já começa né igual esse negócio você igual seu pai tá vendo e aí se a gente soubesse conversar falar olha é tô muito triste assim aquelas atitude aquela aquela aquele fato né o que que você fez ali me deixou muito magoado eu tô muito triste tô até inseguro em relação a isso olha a forma que eu chego se eu chego acusando julgando o outro já vai fazer o quê Oi como é que já vem com as pedra porque você tá acusando ele já vai se defender agora se eu chego me abrindo vulnerável fala olha eu tô muito insegura em relação a isso né o que que tá acontecendo tô sentindo sua falta aí o cara já já ele tá aberto vai falar mais baixo para fazer para forçar a pessoa querer te ouvir e até a questão de você esperar falar não eu não vou discutir agora não vamos vamos jantar no jantar numa coisa nada a ver vou conversar você quebra eu vou trazer porque você tá quebrando mas a gente não aprende isso não aprende que aí ali ali nessa quebra no jantar sei lá o jantar normal tomando vinho eu queria falar uma coisa com você aí você enfia a história lá e o outro recebe de boa né mas isso é o que é treino sim é treino a comunicação você se comunicar melhor é treino né você você demonstrar até o que você sente é treino porque a gente não quer demonstrar não vou mostrar para ele que eu tô com saudade eu não vou porque tem que ser cortão e tal então assim pode melhorar eu acredito muito no casamento nos relacionamentos mas é isso é a construção e a gente se melhorando E aí E aí